Você conhece biscoito toalha? Hoje eu trouxe pra você essa receita maravilhosa Receita das antigas, para você fazer em qualquer ocasião Vem comigo na receita, que essa é prática e fácil E para essa receita de biscoito toalha Vamos começar adicionando em um recipiente 3 xícaras e meia de polvilho azedo Meia colher de chá de sal Ou sal a gosto da sua preferência Agora vamos reservar Para a escalda, nós vamos adicionar em um recipiente 1 copo americano de água Vamos ferver a água primeiro Pessoal, deixei a água ferver Agora vou despejar sobre o polvilho Misturar tudo muito bem Vamos misturar até dissolver todos os gruminhos Misturei tudo muito bem Agora vamos reservar Vamos levar para esquentar 1 copo americano de óleo Até essa marquinha aqui Vamos colocar para esquentar Lembrando que o copo americano que eu estou utilizando É aquele copo americano de 190 ml Aquele tradicional Eu usei para pesar o polvilho E para fazer as escaldas Pessoal, o óleo está quente Agora vou despejar sobre o polvilho Vamos misturar tudo muito bem É uma receita prática Para você fazer qualquer ocasião Servir no café da manhã Ou lanchinho da tarde Mão na massa Até dissolver todos os gruminhos de novo Vamos misturar bem Para dar o ponto Vamos utilizar 3 ovos inteiros E como eu sempre faço na minha receita Vamos bater os ovos com a ajuda de um fuê Ou você pode bater também no liquidificador Vamos despejar todo o ovo sobre a massa Mão na massa agora para dar o ponto O ponto pessoal É aquele de enrolar na mão A massa ficou dura Vamos adicionar mais um ovo Não gosto de colocar os ovos tudo de uma vez Senão a massa fica mole Misturei A massa ainda está dura Vou adicionar aqui mais um ovo batido Eu utilizei aqui 5 ovos Pode ser que você usa mais ou menos Vai depender aí do polvilho Da qualidade do polvilho que você estará utilizando Como tem polvilho que é mais seco Ele vai mais um pouquinho de ovo Agora com esse polvilho mais úmido Não Utiliza menos O ponto dessa receita É o ponto de enrolar na mão Então olha o ponto que está ficando aqui Uma massa pegajosa Então vou utilizar Um pouquinho de água Aproximadamente umas 20 ml só Então pessoal Utilizei Mais 20 ml De água Para dar o ponto nessa massa E olha como ela ficou Não ficou aquela massa mole Ficou ponto de enrolar Vou misturar aqui mais um pouquinho Bater bem a massa O ponto que ela ficou Uma massa bem pegajosa Antes de modelar os biscoitos Vamos pré-aquecer o forno A 180 graus Pessoal Eu adicionei o polvilho Em uma forma Vamos modelar os biscoitos O tamanho é o da sua preferência Se você quiser ele grande Faça ele maior Se quiser ele menor Pode fazer ele menor também Vou fazer assim Vou ler ele na mão Fazer esse formato aqui Depois do formato feito Nós vamos passar Sobre o polvilho Nesse formato aqui Passou no polvilho Está bom Vamos colocar na forma Modelou Passou no polvilho Já tem que ir rolando na mão E passando o polvilho Porque se modelar todos os biscoitos E for passar Não consegue passar Porque fica seca a massa Biscoito todos modelados Vamos levar em forno Pré-aquecido A 180 graus Por aproximadamente 20 a 25 minutos Só coloquei os biscoitos No forno Pré-aquecido A 180 graus 20 minutos Daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês O desenvolvimento dos biscoitos Ainda dentro do forno Pessoal Os biscoitos estão quase pronto E dá só uma olhada No desenvolvimento Do biscoito Ainda dentro do forno Olha como eles estão lindos Biscoito e toalha Todos assados Olha que maravilha De biscoito É uma receita Para você fazer Em qualquer ocasião Muito boa mesmo Vou mostrar para vocês Como que esse biscoito Está por dentro Crocante por fora E macio por dentro Olha que maravilha De biscoito Olha o barulhinho Hum Gente Que coisa boa Olha que maravilha Olha a goma Desse biscoito Agora é só Preparar aquele Cafézinho E saborear Essa maravilha Se vocês gostaram Curte Comente Compartilhe Se inscreva no canal Tchau pessoal Tchau Tchau Vamos lá.